E muita gente compareceu ao Teatro do Sesc Esplanada para prestigiar o encerramento do Fest Cine Amazônia marcado pela premiação dos filmes vencedores do festival e que contou também com o show do cantor Luiz Melodia O Teatro do Sesc ficou pequeno para tanta gente que queria ver de perto Luiz Melodia O cantor e compositor carioca se apresentou na capital de Rondônia no encerramento da 13ª edição do Fest Cine Amazônia Eu participo sempre, é uma programação muito ótima que tem aqui para Porto Velho Eu moro aqui pertinho no bairro de Jacente, então isso aqui é o meu dia a dia E deveria acontecer mais vezes aqui no nosso estado que é tão carente de cultura, de termos de programação, de teatro E a gente sempre acompanha, esse ano a gente quis acompanhar bem mais Quase todos os dias a gente veio prestigiar os filmes Antes da apresentação, um dos momentos também muito esperados do público A entrega dos troféus Mapinguari aos filmes vencedores da Mostra Competitiva Foram três dias de apresentações 35 filmes de sete países, selecionados por um júri escolhido a dedo Formado por produtores de cinema e outros profissionais Foram apresentados ao público Pela primeira vez em 13 anos, o Fest Cine Amazônia Abriu espaço para filmes longa-metragem E o grande vencedor desta categoria foi Mães do Pina Que conta a história de cinco mães de santo de uma comunidade religiosa de Recife, em Pernambuco O filme O Forasteiro, do Piauí, também foi bastante premiado Levou melhor ficção, melhor fotografia e melhor curta Mais forte com o passar do tempo Que nem as pedras da região Com camada em cima de camada indo para o céu O curta prova de recuperação, produzido durante uma oficina de filmes do Sesc, em Porto Velho Também levou a melhor Bem, a gente estava ouvindo uma música do Vivaldo Comecei a imaginar algumas imagens e pensei num roteiro Que daria para colocar junto com a música São muitos filmes bons, não tirando nosso mérito da participação do núcleo de cinema Mas assim, não esperávamos, mas muito gratificante mesmo Tem muita gente de várias outras áreas, mas todos têm uma coisa comum Que é o amor pelo cinema Então nós viemos para o Sesc, fizemos um núcleo de cinema, um núcleo de estudo Então é o resultado de um trabalho coletivo Que representa muito o que é o cinema O júri popular escolheu o documentário Reexisto Baseado na cheia do Rio Madeira de 2014 Os outros filmes foram premiados O festival está a cada ano mais maduro Nós abrimos finalmente a competição para a longa metragem É a primeira vez que isso acontece Demonstra na verdade também o respeito que os realizadores brasileiros têm com esse festival É o único de cinema ambiental da Amazônia É um festival que está dialogando com a Bolívia, com o Peru, com a Venezuela Com outros países também discutindo a Amazônia, discutindo essa problemática E eu diria que o fato de realizar um projeto desse Em 13 anos, de forma ininterrupta, na Amazônia Com as leis de incentivo estaduais e municipais que não existem Eu diria que é um milagre fazer esse festival Este ano, o festival homenageou a atriz Marcélia Cartacho E o jornalista Euro Tourinho E fez muita gente refletir sobre a preservação do meio ambiente Eu vim na rua Você passando sozinho Estava dando pra mim Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!